Oi, Osano aqui e no vídeo de hoje vamos dar início na nossa aventura em Pokémon Legends Arceus. Galerinha, do nada a gente cai em uma ilha, mas antes de cair a gente tem contato com nada menos, nada mais do que Arceus. Temos um contato direto, ele transforma o nosso celular. Como vocês podem ver galera, como a gente tem um celular, o Pokémon Legends Arceus passa numa era feudal. Nós fomos transportados do futuro para o passado, para a região de Hissui. A gente cai aqui na ilha e estamos recebidos nada mais nada menos porque os três iniciais estão na nossa frente. Cyndaquil, Rowlet e Oshawott. Vamos ter que escolher um desses três aí, hein? Bom, caímos do céu, do nada e vamos ter o nosso primeiro contato aqui com o professor Pokémon de Hissui. Ele já estranha as nossas vestes, né? Porque não são vestes habituais dali. Ele não entende que é dessas vestes, mas tudo bem. Ele é bem curioso, pergunta sobre o que aconteceu com a gente e tudo mais. Ele fala que os pokémons aqui, os três iniciais, correram para nos ver. Como se eles soubessem que eu estaria aqui na praia, né? E depois de tudo isso, eles vão fugir. Bom, com os pokémons fugindo, o professor corre atrás deles. E está liberado para a gente o controle do personagem. Se eu apertar o analógico esquerdo, eu dou um dash e eu começo a correr. Se eu soltar, se eu parar de movimentar, ele mexe devagar. Se eu apertar para cima, eu tenho acesso ao meu cartão e posso salvar o jogo. Se eu apertar B, ele agacha. Anda ali, ó, no sapatinho. E no mais, é isso que a gente pode fazer por enquanto. Tem algo brilhando aqui, que nada mais é do que o nosso arcofone. Eu recebi meu telefone. A nossa missão é capturar todos os pokémons. Bom, agora vamos encontrar o professor. Ah, ele está ali. E vamos ser introduzidos na captura de pokémons. E em Pokémon Legends Arceus, o sistema de captura é um pouquinho diferente. A gente pode capturar no estilo Let's Go, porém diferente de Let's Go. A gente pode tacar pokébola sem iniciar, entre aspas, um contato com o pokémon. Ou podemos iniciar uma batalha e capturar ali com o life mais baixo, que é o sistema padrão que a gente já tem aí. Bom, ele vai falar para a gente sobre os três pokémons iniciais, né? Já mostrou ali o Rollet. Está mostrando aqui o Cyndaquil. Está com as costas pegando fogo, bicho! E o Oshawott correndo feliz ali perto do laguinho. Ele vai introduzir para a gente também as pokébolas da época, né? Que eles fizeram um protótipo. Eles conseguem encolher os pokémons para que eles caibam dentro dessas pokébolas. Bom, já dá na tela aqui para a gente, que é para segurar o ZR, né? Para armar a pokébola. E depois que eu soltar o ZR, a pokébola é lançada. Então vamos caçar aqui os pokémons. O Oshawott está ali. O Cyndaquil está aqui. Vou agachar. Vou bem devagarzinho. Será que eu consigo pegar o Cyndaquil pelas costas? Ou será que ele já está esperando? Vamos pegar ele pelas costas, galera. Ó, acertei a nuca, hein? E capturamos. Eu curti pra caramba esse efeito de captura. Solta um foguetinho ali. E você vê a pokébola vindo para a gente. Bom, o Cyndaquil capturado. E o Oshawott ali, ó, está nadando. Viu que dá um efeito maior? Quando a gente taca a pokébola pelas costas, a gente tem um crítico de captura, praticamente. O que ajudaria a capturar mais fácil. Olha o Rollet ali, ó. Só porque, galera, a chance... Eita, está aqui lá na pedra. A chance de capturar não são 100%, como vocês vão ver com o Rollet. O professor fala, não se entristeça, porque não é 100%. Taca na nuca dele aí. Apesar que não dá pra ver a nuca do Rollet, né? E pronto. Pegamos os três iniciais. E devolvemos tudo para o professor. Tanto as três pokébolas com os pokémons, quanto os restantes das pokébolas que sobraram com a gente. Beleza, ele viu que a gente tem uma facilidade pra lidar com o pokémon e capturar pokémon. E ele vai levar a gente pra cidade. Nós estamos aí, na porta de entrada de Jubilee Village. O guarda já para a gente. O professor fala que... Eu sou um assistente dele. O guarda já anota que a gente tem algumas roupas diferentes, né? Galera, enquanto a gente entra na cidade aqui, e acompanhamos o professor pokémon, o professor Leventon, Não esquece de deixar o seu like. Isso fortalece muito o clube aí. Se inscreve clicando no botãozinho vermelho aí de se inscrever. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Se tornando um inscrito aqui do canal, você se torna um assinante do clube de jogos. E não perde nenhum conteúdo aqui do clube. Não esquece de compartilhar o canal com seus amigos também, pra que eles possam fazer parte do clube também. Estamos andando pela cidade. Temos algumas casas. Temos vários moradores aqui. E galera, pra quem tá jogando, ou principalmente quem tá começando, converse com todas as pessoas, porque neste jogo temos quests. E as quests dão itens, e algumas quests dão pokémon. Então vamos acompanhar um professor aqui. Ele vai ter que se reportar sobre a fuga dos pokémons, e a gente ter capturado. E logo mais a gente vai ter contato com essa pessoa, com quem ele foi se reportar. Ele fala de uma casinha aqui, que é pra gente ir pra lá. O arquifone tá dando algumas informações. O mapa está liberado. E temos marcações de guia, pra gente ver onde é que a gente tem que chegar mais fácil. Então tá ali, ó. 35, aí vai diminuir, né? Só a quantidade de passos. Então vamos ao local marcado. Vamos conversar com o tiozinho aqui. Tiozinho mal encarado e tal. Vai falar mal das nossas roupas, né? As suas roupas estão suspeitas. E que o local ali é somente pro Team Galax. E agora temos contato com uma outra personagem aí. Ela fica sabendo que a gente ajudou o professor. E ela vai perguntar pra gente também das nossas roupas. Ela fala que uma vez foi atingida pelo movimento chamado Thundershock. E depois ela acordou na casa dela. Ela não lembra mais. E ela é a Karen. É, ela... Olha o olhar que suspeita dela. Olha lá. Capitã Silene. Essa aqui é a pessoa a quem o professor Laveiton foi se reportar. Agora temos o nosso primeiro contato com ela também. Capitãzinha da cara ruim também, viu? Bom, olhando você deve ter uns 15 anos. Todo mundo estranhando a minha roupa, né? Mas a decisão de se eu vou ajudar, se eu vou me tornar um membro do Team Galax, vai depender do resultado que eu tiver em uma missão que ela vai me passar no dia seguinte. Se eu cumprir essa missão, eu vou poder me tornar um membro do Team Galax. Bom, agora o tiozinho está de boa ali, né? Tivemos as autorizações da Capitã e do Professor. E agora vamos comer. Nossa, olha a cara da Akari. Ah, também, né? Dupla personalidade e reina. Mesma hora que ela está com a cara ruim, ela está com a cara feliz. Bom, o professor fala, né? Que são criaturas terríveis. Nessa época eles ainda não tinham o contato que a gente tem na nossa época, né? De companheirismo com os Pokémon. E na maioria dos Pokémon são selvagens e que eles atacam a gente. E eles têm medo dos Pokémon. Mas é isso. Vamos jantar. E depois de jantar, nós vamos lá buscar a nossa Quest de iniciação. E é aqui que eu vou me despedindo de vocês. Vocês querem ver mais vídeos de Pokémon Legends Arceus aqui no canal? Deixe aqui nos comentários qual inicial eu deveria escolher. Se é o Rowlet, se é o Cyndaquil ou se é o Oshawott. E diz aí um apelido para a gente colocar neles. Se o Pokémon escolhido for o Rowlet, eu já tenho um nome para ele. Acho que vocês vão gostar. Acho que vocês vão entender a referência. Mas é isso aí. Deixe nos comentários aí, Nix, e deixe aí qual inicial eu deveria escolher. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês. Falou! E aí E aí E aí I don't wanna waste what's left